A gente inicia mostrando que o Supremo Tribunal Federal suspendeu a operação de retirada de invasores na terra indígena Apitereua, aqui no Pará. E o João Paulo Seabra traz os detalhes pra gente. Olá, boa tarde, Jaelta. O órgão atendeu ao pedido que foi feito pela Associação dos Pequenos Produtores Rurais, do projeto Paredão, e pela Associação dos Agricultores do Vale do Cedro. Na decisão, foi determinada a imediata paralisação de todos os atos, como providências coercitivas de reintegração adotadas por forças policiais assegurando aos colonos. A determinação ocorre às vésperas de uma audiência com senadores em São Félix do Xingu, no sudeste do Pará, em atividades de uma CPI que investiga a liberação de recursos para organizações não governamentais. A desintrusão, como são chamadas as operações de retirada de invasores de áreas que deveriam ser protegidas, é um dos temas da audiência. A terra indígena Apiteuara teve o maior desmatamento do país por quatro anos consecutivos e perdeu uma área maior do que Fortaleza. As imagens de satélite mostram a devastação entre 2020 e 2022 e foram expostas em um estudo do Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON. A área de preservação indígena foi homologada por decreto no ano de 2007, reservando 773 mil hectares ao povo Paracanã. O território fica dentro do município de São Félix do Xingu, no sudeste do Pará. E a gente segue acompanhando as atualizações desse caso. É com você aí no estúdio, Jaelta.